Nós sabíamos que chegaria a isso. Era só uma questão de ver. Não vou gostar disso. Começou. Seus poderes não me importam. Não desperdice meu tempo. Posso acabar na hora que eu quiser. Boa, chiquei. Você não pode vencer. Não aposte nisso. Batman venceu. Você não pode vencer. E aí